Já vi que tá com alguém pra me esquecer Só que ele logo vai perceber Não adianta trocar de relação Se não pode trocar de coração Você vai chamar meu nome Fazendo amor com esse cara aí Ele vai desconfiar Esse pra sempre que cê prometeu não vai durar Não vai durar Cê teve a marca registrada Se ele beija a sua boca vai sentir o gosto do meu beijo Quando amar seu corpo vai sentir meu cheiro Cê não vai ser de mais ninguém De mais ninguém Cê tem a marca registrada Se ele beija a sua boca vai sentir o gosto do meu beijo Quando amar seu corpo vai sentir meu cheiro Cê não vai ser de mais ninguém Ele vai ver que cê pertence a outro alguém E pra cantar com a gente Se ele beija a sua boca vai sentir o gosto do meu beijo Cê tem a marca registrada Se ele beija a sua boca vai sentir o gosto do meu beijo Quando amar seu corpo vai sentir o gosto do meu beijo Manda amar seu corpo vai sentir o gosto do meu beijo Vai sentir o gosto do meu beijo Cê não vai ser de mais ninguém Ele vai ver que cê pertence a outro alguém E pra cantar com a gente E pra cantar com a gente Ângelo e Ângel Esses são os caras Obrigado pelo convite Parabéns pela música Tomara que vire um sucesso Assim como vocês Parabéns Divide comigo o dinheiro Que eu vou querer parte disso É nóis Que eu vou querer parte do meu beijo